Vitamina E, presente no azeite e nas castanhas, alivia as dores nas mamas, comuns na tensão pré-menstrual, a temida TPM. O cálcio, encontrado no leite e seus derivados, diminui a enxaqueca. E os chocolates, que elas adoram nessa fase, devem ser consumidos com cuidado. Os que tem muita gordura, podem aumentar a acne. Para combater o inchaço, essa nutricionista dá uma dica. Então o ideal seria o que? Evitar os alimentos ricos em sódio. Principalmente os alimentos industrializados, como por exemplo, embutidos, salsicha, linguiça, presuntos, molhos, que vem já com excesso. Caldos industrializados, temperos industrializados, que são extremamente ricos em sódio. E até o sal de cozinha. Esse turbilhão de dores e emoções é resultado de um desequilíbrio de dois importantes hormônios nos 10 dias que antecedem a menstruação. A queda do estrogênio causa os sintomas emocionais. O aumento do progesterona desencadeia os sintomas físicos. Existem, vamos dizer, certas graduações que a gente nota nos pacientes. Os quadros depressivos, de alteração emocional, de irritabilidade. Esse quadro, às vezes, a gente consegue melhorar com algumas medidas mais simples. De alteração de dieta, de atividade física. E as pacientes passam bem.